Oi gente, tudo bom? Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha sobre coisas de maquiagem Ela tava me pedindo algumas dicas de produtos muito bons E que fossem mais baratinhos e que fossem fáceis de encontrar E eu percebi que a maioria dos produtos que eu indiquei pra ela Não todos, mas a maioria que eu indiquei pra ela eram da Vult E eu percebi, caramba, eu tenho muito produto da Vult Por que não gravar um vídeo falando dos meus preferidos da Vult? E eu fui mexendo nas minhas maquiagens, nas minhas coisas E aí eu fui catando tudo que eu amo da Vult Pra poder indicar pra vocês, assim, de amiga pra amiga também E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então bora lá conferir Música O primeiro produto da Vult que eu vou indicar pra vocês é um que eu estou simplesmente apaixonada E que eu uso o tempo todo Que é esse primer iluminador Gente, ele é tipo mara Eu tô até querendo fazer uma resenha lá no blog dele Explicando direitinho como que eu uso Porque eu uso ele de várias formas Tanto como primer, assim, usando antes da base e tal Como por cima dela também Que também fica lindo E ele dá tipo um efeito de luminosidade Que não é aquele iluminado pesado, sabe? De que você vê as partículas de brilho Ele é tipo muito sutil Só que fica lindo porque parece que é o iluminado da sua própria pele, entendeu? E não que você passou um iluminador ali naquele lugar E ele também é ótimo pra quem gosta de se iluminar o tempo todo Tanto de dia quanto de noite Ele dá pra usar de dia Sem ficar pesado Sem ficar super chamativo E dá um efeito super lindo Ainda falando de pele Se você quer um pó bom e barato Pode investir no da Vult Eu acho que dos pós baratinhos, assim, de marca nacional também Eu acho que esse aqui é realmente o melhor Que eu já testei O meu já tá até aparecendo no fundinho aqui Ele é ótimo porque ele é bem fininho Então não dá aquele aspecto de pó na cara, sabe? E eu vejo muitas meninas também Muitas blogueiras indicando esse pó E ele é realmente muito bom Outros dois produtinhos de pele que eu amo São esses dois aqui E é o Blush Mosaico da Vult E o Capital Soleil Que é um bronzer Gente, esse bronzer aqui Eu tenho há 300 mil anos E ele não acaba E eu uso muito ele Tanto em mim Quanto nas minhas clientes Ele é muito lindo Ele é um duo Que era pra ser tipo um iluminador E um bronzer Só que, gente Isso aqui como iluminador Não dá pra usar Porque ele é muito escuro, sabe? Pra usar como iluminador Mas quando você mistura os dois Dá tipo um bronzer iluminado Então fica muito bonito E eu amo E o blush que virou o meu queridinho Assim, que não sai mais do meu rosto Pra onde eu vou Eu só passo esse blush É o Mosaico Gente, ele fica lindo Porque ele tem tipo um tom de rosa De pêssego E de bronzerzinho assim Tipo marrom, sabe? E ele tem umas partículas Bem fininhas de brilho Que quando você passa Fica um blush meio iluminado Fica muito lindo Eu só acho ele um pouco carinho Preço mais salgadinho Mas comparado com outras marcas Ainda é um blush barato Querendo ou não Ele custa acho que em torno de uns 40 45 reais Outra coisa que quem me segue Nas redes sociais Quem me segue no Instagram Quem me segue no Snapchat Se você não me segue Trata de me seguir, tá? Tá aqui embaixo Nas minhas redes sociais Quem me segue por lá Já sabe Que eu já falei mil vezes Que eu estou apaixonada Por esse batom líquido Mate da Vult Gente, é o que eu tô usando agora Esse aqui é o número 14 E no geral Assim, todos os Os que eu testei Desses batons líquidos São muito bons A qualidade é muito boa Até fiz resenha lá no blog Então se você não viu Corre lá pra ver Que tem várias outras cores Mas esse daqui é tipo Meu amor E o paixão Se eu pudesse Gente, eu impregnava Essa cor na minha boca E seria a cor da minha boca Pra sempre, entendeu? Posso dormir Acordar Viver Com essa cor aqui Com esse batom Eu acho um nude Tipo, incrível Super lindo E diferente de todos Os que eu tenho Eu não sei se tá tão fiel Na câmera A cor que ele realmente é Mas pessoalmente É a coisa mais linda do mundo E toda vez que eu tô usando Alguém pergunta Que batom é esse? Tira e queda Agora vamos pra área dos olhos Um produto assim Meio que incomum Que eu não vejo tantas meninas indicando Na verdade não vi ninguém indicando Mas que eu comprei assim Meio que as cegas Sem saber se era bom ou não Pra testar E eu amo Uso sempre É esse pincel aqui pra olhos Gente, ele é tipo um pincel de côncavo Sabe? Aqueles que é pincel lápis Só que ele é um pincel lápis mais gordinho E tipo, que dá pra aplicar a sombra no côncavo E já dar uma esfumadinha nela Não é um pincel de esfumar Pra esfumar mesmo a sombra Ele só é um pincel pra marcar o côncavo Mas ele não é tão duro Então ele dá pra Já dar aquela esfumadinha no côncavo Eu acho a cerda dele super boa E eu ainda não vi caindo nenhuma Então, ponto positivo E ele é super baratinho Eu acho que custa menos de 20 reais Se eu não me engano Então, é uma dica muito boa Assim, de um pincel acessível E muito bom pra vocês Outra coisa que eu indico muito É o kit de sobrancelhas da Vult Eu não sei se ele ainda vende Porque eu nunca mais vi ele pra vender Mas eu vi que eles lançaram agora um duo Que é mais compacto do que esse Até porque esse aqui, gente Sério Um ponto negativo é que ele é um trambolho Não dá pra levar na necessaire Nem nada É mais pra você deixar em casa e tal E ele vem com uma sobre iluminadora Pra você passar debaixo da sobrancelha E vem com esse... Como é que fala? É tipo um... Uma pastinha pra fixar, sabe? Os pelos no lugar Mas eu confesso que esses dois eu nem uso tanto Eu uso mais as sombras mesmo Contanto que vocês podem ver, né? Um fundinho aqui aparecendo E ele vinha com dois pincelzinhos aqui também Que eu dei fim Na verdade eu acho que vinha tipo com uma pinça E com um pincel, se eu não me engano Mas se ele não tiver mais pra vender mesmo Eu acho que o que eles lançaram agora Que é tipo um duo de sobrancelhas Que é mais compactozinho Se for igual a esse aqui A qualidade, ó É top da balada Então podem ir atrás sem medo de ser feliz Porque vocês não vão ser a vender Mas esse kit de sobrancelha que é com sombra Eu gosto mais de usar nas minhas clientes Quando eu vou maquiar Em mim, o que eu amo E que eu uso assim Tipo há anos Acabo eu compro Acabo eu compro Tipo há anos mesmo É o lápis de sobrancelha da Vult A cor dele é universal Então tipo ele dá pra vários tons de sobrancelha Mas eu indico mais pra tons castanhos Pode ser super escuro E pode ser mais clarinho Mas tipo assim Quando é ruivo Aí eu já não acho que fica tão legal Se for um loiro escuro Também fica muito bom Porque ele é um marronzinho acinzentado Sabe? Então meio que ele se adapta A cor da sua sobrancelha E ele dá um aspecto super natural Parece que ela já é cheinha daquele jeito Então pra mim é mais prático usar ele no meu dia a dia Do que sombra Sombra eu uso mais quando eu vou tipo pra alguma festa e tal Aí eu quero deixá-la mais marcada E ainda que na área da sobrancelha Gente, uma coisa que eu estou simplesmente Amando Apaixonada É esse lápis iluminador Ele é ótimo pra iluminar debaixo da sobrancelha Eu perdi a tampinha dele, coitado Mas ele é ótimo pra iluminar aqui debaixo da sobrancelha E também pra passar na linha d'água Pra deixar o olho mais aberto, sabe? E eu gosto porque o tom dele Não sei se vai dar pra ver na câmera Mas ele tem tipo um fundo meio rosadinho Então ele funde bem E esfuma bem com o tom da sua pele, sabe? Então não fica aquele iluminado aqui Super artificial Aquele risco branco, sabe? E dá uma diferença assim gigantesca De você usar ele por baixo de uma sombra beige Uma sombra iluminadora Que você passaria normalmente Sem lápis por baixo Pronto Quando você passa com ele Fica aquele iluminado power aqui debaixo Levanta demais a sobrancelha E o olhar também fica lindo E outro produto que eu tenho amado usar Assim por último Mas não menos importante Não mesmo É a caneta delineadora da Vult Gente Isso aqui é a coisa mais prática Que existe nesse universo Sério Se você não tem prática em fazer delineado Testa com a canetinha delineadora Que é muito mais fácil E essa aqui da Vult Eu gosto porque Quando você tem Tem que dar uma chacoalhada, tá? Mas quando você dá uma chacoalhada Ela fica bem pretinha Sabe? Fica muito pretinha E o aplicador dela É muito bom também Porque ele começa fininho E vai engrossando Então dá pra você fazer Tanto o delineado mais fino Quanto o mais grossinho E ele é ótimo nesse formato Porque você pode fazer o gatinho Só carimbando aqui na diagonal E a gente já fica no formato bem certinho E é super prático Rapidinho você faz o delineado Tipo, muito bom Indico super E é isso, gente Acabou os produtos Que eu tenho pra indicar pra vocês Se vocês conhecem Outros produtos da Vult Que vocês gostam muito Me conta aqui nos comentários Pra testar também Porque, gente A Vult tá arrasando Sinceramente Acho que ela tá evoluindo muito Assim na qualidade dos produtos Na fórmula dos produtos Na variedade também Eu tô louca pra testar Vários produtos novos deles Mas ainda não Mano que é good Nós não have Ainda não comprei Mas me conta aqui nos comentários Também se você gosta Desse tipo de vídeo Dá um joinha Se você gosta Pra eu saber, tá bom? E me conta se vocês querem Que eu faça esse tipo de vídeo Pra outras marcas também Sei lá Aqui de Expernice A MAC Outras marcas que vocês gostam Me contem pra fazer esse tipo de vídeo Que eu vou adorar fazer pra vocês E é isso Me falam também Se vocês têm algum desses produtos Que eu indiquei pra vocês Se vocês gostam Se funcionou com vocês também Eu adoro trocar ideia Aqui nos comentários com vocês Então comentem Se você ainda não é inscrito Aqui no canal O que você tá esperando Pra se inscrever? Se inscreve aqui Pra você não perder Nenhum dos próximos vídeos Me segue nas redes sociais também Porque quando eu não tô aqui no YouTube Eu tô por lá Corre lá no blog Que vai ter o nome de tudo Que a gente quer pra vocês Direitinho Preço Tem resenha dos batons da Gucci também E é isso Um beijo E até o próximo Tchau